Nós que trabalhamos com neuropediatria, parecemos que somos muitas, mas somos poucas. E graças a Deus, eu acho que esse movimento que você fez mesmo como empresa, eu já te falei isso, né? Marina, com a terapeuta e tudo, vocês fazendo a Bili, vocês uniram mais ainda a gente e eu acho que todo mundo que tinha senseio, né? As questões que estavam meio aberto no nosso atendimento, trouxe uma união nesse formato de pensamento. Então, pessoas que tinham, uma colega minha que tinha feito o curso no Rio antes com ela, né? Que eu não lembro qual foi o curso que ela fez, mas ela fazendo o curso, ela me ligou, né? Ela me chamou de vinha, vinha, você tem que fazer o curso com essa mulher, você tem que conhecer essa mulher, é tudo que você quer na vida. Eu só falava isso, né? Falei, meu Deus do céu, peraí, vamos pesquisar, vamos ver se sabe quem é. Aí ela me mandou tudo sobre o curso, enfim, né? Me informando, me falando do curso. E aí, no outro ano que eu não pude ir, uma colega minha de Salvador foi, voltou falando a mesma coisa. Flávia, é o curso todo pensando em você. É o que você fala, é o que você raciocina, enfim, todo o processo que você gosta, né? Falei, não, gente, peraí, todo mundo falando que a mulher é a minha cara, que é tudo que eu quero na vida, eu tenho que... Enfim, aí foi quando eu fui me programando pra ir e desde então, todo o curso da Bili estou eu. Falei, não, gente, peraí, todo mundo falando. Falei, não, gente.